TV Cidade, Carnaval, é nota mil! Se quer sambar, se revexer, TV Cidade, é fulia, é terê! Patrocínio, Unopar, cursos reconhecidos pelo MEC, inscreva-se já no vestibular agendado até 16 de março. Apoio, Serginho Lanches, no bairro de São Pedro, sabor, qualidade e o menor preço da cidade. Fleven Sports, roupas esportivas personalizadas e sob encomenda, visite nosso site. Terê Pastel Hot Burgers, no Parque Regadas, o melhor pastel da cidade, venha conferir. Index Cursos Profissionalizantes, na Calçada da Fama, telefone 2643 3095.